A Polícia Militar apreendeu arma de fogo e um adolescente de 17 anos, suspeito de participação em assalto em comunidade rural de Januária. O aspirante Coutinho tem as informações. A Polícia Militar foi acionada na zona rural de Barreirinho, aqui próximo à cidade de Januária, com dois indivíduos abordando três vítimas. Eles estavam escondidos na margem, enquanto essas vítimas, na margem da estrada, quando essas vítimas passaram, eles anunciaram o assalto. Subtraíram dinheiro, celular e, posteriormente, amarraram essas vítimas para que elas não acionassem a Polícia Militar. Mas a Polícia Militar, em patrulhamento, avistou ali um indivíduo em atitude suspeita e, após saber desse crime, conseguiu recuperar celular, dinheiro, socorrer as vítimas e, de forma imediata, nós conseguimos ali apreender o menor, com todos os detalhes e informações do maior. Nós estamos subsidiando a Polícia Civil para encontrar esse maior. Mas o recado que a Polícia Militar dá é de forma imediata. Nós aqui estamos cada vez mais diminuindo o crime violento aqui em Januária e, aonde ocorrer, a resposta da Polícia Militar sempre vai ser imediata, como foi nesse caso. E com esse menor de idade, o que foi encontrado? Esse menor de idade, ele estava com uma faca e um simulacro de pistola .40. Então, ele anunciou o assalto com a pistola .40, que depois foi constatado se tratar de um simulacro, mas nós conseguimos apreender os materiais usados para assaltar e também o menor. Este menor já tem passagem, conhecimento, uns boletins de ocorrência? É, ambos são... tem passagem pela polícia, nós temos aí as informações do maior, mas o menor também tem passagem pela polícia. O que acontece com este menor de idade, quando ele aprende? Ele vai para a Polícia Civil, nós encaminhamos ele para a Polícia Civil e a Polícia Civil, juntamente com a Justiça, da destinação para uma casa onde ficam os menores, ali para dar o prosseguimento, o julgamento que é diferenciado para o menor de idade.